oi gente vamos lá né é a nossa última aula do mês de abril né e aí a gente vai pintar essas flores que aparentemente são até fáceis mas dá um pouquinho de trabalho e por causa dos efeitos das pétalas que vai ter marfim vai ter rosa vai ter vermelho né e aí a gente tem que realmente é trabalhar bastante e quer que eu vou fazer vou falar para vocês era que tem um cabelo aqui na minha perna eu vou falar para vocês as cores que a gente vai usar nós iremos usar o branco o rústico o marfim clareador verde pistache verde pântano verde maçã rosê rosa chá amarelo ouro vermelho caminho púrpura e vinho tá bom então vamos lá a gente vai começar fazendo o fundo sempre a gente começa com o fundo a parte de trás primeiro para ficar um bom acabamento nosso trabalho né e aí eu vou colocar o fundo nas entradas só tá eu não vou circular ele todo não pincel largo grande né esse é o número 18 não 18 18 sempre começo do lado contrário da minha mão que é dominante é dominante é dominante né quem for canhoto tem que começar pela direita quem for 10 tem que começar pela esquerda a maioria destro é destra né e aí a gente começa sempre o lado esquerdo e sempre para cima eu vou começar daqui vou vir para cá que aqui eu tenho apoio da minha mão então até aqui eu posso colocar o clareador clareador espero que esse trabalho não dê muitos vídeos né que às vezes fica grande por causa disso por causa dos detalhes a gente tava colocando o clareador em todo o trabalho mas vai ser verde só verde maçã só nas entradas tá bate sua tinta e coloca um pouco de tinta no seu pincel vou passar por cima desses talinhos depois a gente vem com a cor do talinho e coloca escondendo esse verde como esse verde é clarinho não vai ter nenhum problema então vejam bem coloca tinta suaviza nessas entradas olha que aqui não tem quase tinta nenhuma então eu só vou suavizar mesmo sem tinta mas ele pega um pouco de cor e aqui tem uma entrada que tem outra aqui tem outra vendo seco pincel e coloca suaviza com pincel bem de leve não estou circulando nem ponta de folha nem ao redor do talinho nem ao redor das flores só nesses cantinhos que eu tô trabalhando eu gostaria de fazer um agradecimento só que eu não sei onde é que está deixa eu ver se a lista tá aqui tá tá sim desliguei ali pra eu falar gente olha eu eu agradeço as alunas do mês de abril além dos presentinhos que eu ganhei chocolate vinho essas coisas eu agradeço muito obrigado foi um mês complicado para todo mundo e aí logo no começo do vídeo gostaria já agradecendo porque realmente eu tava desesperado a questão financeira né por vários motivos Eric se desempregou Adeline também e aí a gente fica um fica um bagaço né a gente fica altamente preocupado não dorme direito eu estou com a olheira horrível e aí vocês me animaram a né tanto com conselhos continua vai dar certo isso vai passar e também com a questão financeira eu não vou negar eu realmente estava precisando demais do dinheiro né e aí eu queria agradecer lá vai eu circulando tudo de novo era só nas entradas e aí eu queria agradecer as alunas desse mês vamos lá eu vou colocar na ordem de quem foi pagando e foi entrando na aula e aí e como eu anoto tudo e aí eu vou falar o nome de vocês que fizeram a aula esse mês é ilma graça portela graça oliveira aline cátia simone carminha adigia rosa melo ana reis meire rejane e vônia neta pureza pureza pagou mas não fez aula rosa punha do janga jerusa e maria alves maria alves é uma iniciante lá de maranguape 2 e ela pagou a aula e tá fazendo em casa viu então assim a gente tem que tentar né deixa eu pegar outro pincel então eu agradeço muito gente a vocês eu tenho que fazer isso deixar registrado no vídeo porque foi um momento maravilhoso assim de ver que a maioria teve essa essa consciência né de de ajudar o próximo de 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 fazer essa bondade essa esse afago no meu coração eu agradeço muito que realmente é foi muito difícil muito complicado tá todo mundo né tá sendo né vocês me presenteiam fica na aula eu presentei vocês né fazendo live fazendo aulas a gente conversando de vez em quando às vezes eu ligo para um às vezes eu ligo para outra né quando tem algum problema de saúde alguma coisa assim a gente fica preocupado então é isso que eu faço é não porque eu tenho que ter vocês para minhas aulas e e é mas é uma obrigação também de professor mas também é da minha do meu coração sabe de manter as amizade de manter as pessoas né perto algumas ainda reclamam milton tu não liga para mim gente é muita gente que eu ligar é muita gente que eu conheço e aí às vezes a gente tá com problema financeiro e não pode né a conta do telefone às vezes vem muito alta às vezes no whatsapp nem todo mundo usa whatsapp não vê a ligação então então é complicado às vezes então é complicado às vezes deixa eu botar um pouquinho aqui e aí eu assim peço desculpa para algumas pessoas que às vezes não dá tempo de não dá quando não tenho condições né de tá ligando sempre mas quando eu consigo ligação no whatsapp a gente conversa bastante então são coisas que são coisas que tem amigos meus mesmo que ficam ligando e milton você nunca liga para mim mas é realmente não tenho tempo quando eu estava trabalhando direto né com vocês a gente dando é tendo aula aqui presencial realmente não tinha tempo e o tempo que eu tinha eu queria deitar descansar porque às vezes não é o cansaço físico tá mas o cansaço mental às vezes a gente tá cansado mesmo né de tanto que fala e vocês sabem né eu falo demais aí é outro problema hoje eu tô até mais animado né falando demais mais do que o normal e mais agitado também feliz porque já já tem gente entrando na aula já tem duas alunas um novo grupo o grupo do mês de maio né já fico feliz por isso fico feliz também porque as pessoas que estiveram com o covid minha madrinha minha aluna marineide né ela tá bem melhor graças a Deus então é a gente fica até animado né com a vida com as pessoas né que tenham amigos fortes né que aguentaram firme e forte e passaram por cima disso tudo né e deu tudo certo assim eu penso sobre a minha pessoa também se Deus o livre eu pegar a gente tem que fazer as nossas orações tem que se cuidar não adianta só orar e não se cuidar a gente tem que se cuidar também tá gente então se cuidem porque mesmo doente aqui mesmo a gente se alguém adoecer a gente já vai fazer sopa congela uma boa quantidade e já deixa guardado uns dez potes de sopa não faz de carne não faz de frango tá carne ele baixa a imunidade carne vermelha e aí você faz de frango bota bastante osso e e aí você posiciona pra duas três pessoas bota no freezer deixa lá congelando e aí se todo mundo na casa adoecer ela já tem comida pronta foi o que aconteceu com minha madrinha não tinha comida pronta não tinha nada nada congelado e ela ficou um dia sem comer ela e amiga dela então é complicado tem que ter comida vocês tem que se alimentar é limão então elas começaram a pedir tudo pelo delivery quando tiveram força fizeram almoço né muita verdura salada legumes grãos né carne vermelha não nenhum refrigerante agora a gente vai passar para as folhas as folhas eu vou começar do lado direito do lado esquerdo claro que é verde pistache deixa eu ver deixa eu ver ver pistache é essas folhas são bem bem escuras viu gente a sombra esse trabalho ele vai ficar bem forte as cores das folhas e as pétalas vão ficar só essa flor do meio que vai ficar clara mas as outras flores vão ficar bem é o que eu acho né é o que eu acho né porque como a gente vai botar de base nela a cor marfim então vamos lá é o verde pântano agora e depois a gente vai colocar o branco vou pegar outro pincel que estou achando esse muito grande e aí a gente vai primeiro passar ao redor da pétala porque essa pétala está em cima da folha certo seca o pincel suaviza e aí eu venho é liso mesmo tá gente não tem dentilhado seca o pincel suaviza suaviza o meio puxa pra cima só que aí do outro lado gente tem em alguns pontos aqui ó tem o o pântano tá assim será todas as folhas branco veja que eu deixei do lado de cá eu coloquei pântano todo do lado de lá eu deixei um pedacinho para botar o branco um pedacinho para botar o branco e aí eu venho com o branco primeiro meio do lado do verde pântano suaviza e depois você vem e depois você vem é isso mesma coisa todas as folhas vocês tem que pintar acabei de colocar o dedo dentro do tubo de tinta e aí a gente vai pintando todas as folhas o que vocês tem que atentar aqui é que quando tiver alguma coisa em cima da folha é onde vocês tem que passar sombra que no caso seria o verde pântano aqui ó então vocês tem que passar verde pântano aqui aqui ó eu tô fazendo isso que é para marcar o local vocês olharem aí eu tô marcando onde vai ser o verde pântano tá porque eu vou ter que dar pausa para o vídeo não ficar enorme já que vocês já viram como é que faz a folha olha ao redor dessa pétala que tá aqui em cima da folha aqui ó pântano também ao redor tem que colocar pântano aqui ao redor tá vendo aqui tem nessa folhinha nessa aqui nessa aqui essa aqui essa folha tá em cima das duas então você tem que circular também tem que circular aqui também um verde pântano quando colocar o verde pistache tá pronto aqui faltou do lado do outro certo verde pistache verde pântano o lado do meio indifere tá o que importa aqui o que importa aqui é você passar o escuro aqui pra cima e esse escuro pra cima independente da posição da folha tem essas aqui tem essas aqui pra marcar também independente das folhas você aí você coloca se aqui é escuro aqui vai ser escuro escuro branco escuro branco branco um pouquinho de pântano né porque aqui é branco e pântano então eu vou repetir só essa folha sim deixa eu marcar essas daqui aqui será o verde pântano aqui e aqui né eu vou fazer o seguinte eu vou esperar dar os 30 minutos enquanto isso eu vou pintando só as folhas quando der os 30 minutos aí eu paro e começo outro vídeo vamos lá continuando acho que dá tempo de de fazer esse trabalho em 3 pedaços de 30 minutos a minha preocupação maior é só realmente o tempo das flores que será bem maior então já vou colocando logo aqui como eu sou rápido na pintura então não dá tempo de secar né primeiro sempre circula sempre circula pra depois você pintar no meio e aí eu pinto no meio e aí eu pinto no meio põe tinta e aí o pincel vamos para o verde pântano lembrando né que é ao redor da pétala 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 seca o pincel suaviza suaveza suaveza a cor escura de um lado de um lado seca o pincel o meio o meio seca o pincel puxa diagonal aqui eu vou colocar o escuro o escuro deste lado vejam que essas folhas tem essas pontinhas tá na redonda não faz uma coisa reta só não a beleza dela justamente são essas pontinhas suaviza sequei o pincel meio da folha suaviza pega o branco lava o pincel porque para o meu lado com tinta escura e aí você coloca o meio seca cuidado cuidado para não apagar a parte aqui eu nem coloquei o verde escuro aqui eu vou botar um pouquinho de verde escuro seca o pincel vou lavar o pincel para colocar logo você pode fazer isso seca seca vou lavar ele e aí puxa o branco e aí puxa o branco suavizando pega o meio e aí 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 mais aqui, que aqui ficou um pouco riscado. Certo? Aqui eu vou circular o talinho, gente, porque isso é uma cor muito forte que vai circular ali, então, quando é para fazer fundo, aí você, você passa por cima do talinho, porque é clareador, deixa bem suave a cor, mas quando for tinta mesmo, aqui mesmo, circula, tá? Tem que seguir, tem que seguir todas essas ondulações da folha, tá? E as pontinhas também. Não muda o formato desse trabalho, não, senão não fica bonito. Fica parecendo que faltou alguma coisa. Certo? Vamos agora para o verde pântano. Eu vou colocar aqui ao redor, aqui do lado do talinho, aqui ao redor dessa flor, secar o pincel. São as sombras principais, tá? Para depois você colocar o efeito. A gente só coloca o efeito da sombra das folhas, quando faz todas as sombras principais. Seca o efeito da sombra das folhas, seco o pincel. Seca o pincel. O meio. Seca o pincel. Vou colocar só um pouquinho de verde aqui. Ah, hoje eu estou escutando o enha. E, N, Y, A, enha. Seca o pincel. Seca o pincel. Lava, para colocar o verde pântano na outra folha. Ao redor aqui da pétala. Vê se é onde é que estamos. Que, às vezes, eu tenho que centralizar para vocês verem, né? Aqui o celular que está gravando. E aqui, seco o pincel. Você vai suavizar. Vou colocar o verde pântano. Acompanhe a ondulação. Seca o pincel. Suaveza. Também acompanhando a ondulação. Dessa a linha para cima. Verde pântano. Lava o pincel. E aí, você vem com o branco. Acompanhando o dentro. Essa ondulação dele. Essas pontas, né? Também, a nevura do meio. Não posso passar aqui, porque aqui tem sombra. Aqui tem o branco. Seca o pincel. Suaviza. Aqui também suaviza. E aqui, uma besteirinha de branco. Eu não vou botar tinta. Só dar uma clareada. Aqui eu passei o pincel sem querer. Então, eu lavo o pincel. E coloco o verde pântano novamente. Tem que ficar a sombra da outra pétala, tá? Certo? Vamos lá pintar aquelas três. Deixa eu ver o tempo. Vinte e nove minutos. Então, é isso. O vídeo já tem meia hora. É só vocês pintarem, como vocês viram agora, essa quantidade de folhas que nós pintamos, né? Que nós já fizemos. Então, só repetir. No próximo vídeo, aí eu já começo... Ah, deixa eu fazer o talinho. O talinho é verde pistache, verde pântano do lado e branco do outro, tá? Vou pegar ainda um pincel menor. Eu vou fazer logo esse, porque esse tem... Esse tem essa parte aqui mais escura. Então... É verde pistache. Cobre o carbono, tá, gente? E aí vocês vão passar... Vão pintar esse pedaço. Vão passar sombra ao redor daqui da pétala. Puxar. Vão passar branco nessa linha toda daqui pra lá. Do começo ao fim. Espera que eu botei tinta demais. E aí... Suaveza. E aí pega o branco... E passa na ponta de lá. O meladinho da tinta sempre em cima do pincel. Passo um pouquinho de branco aqui. Pega o pincel zero. E faço essa linha aqui. Bem fininha. Certo? Já dá o sentido de talinho cortado aqui. Lava o pincel e guarda sempre. Pincel zero a gente usa. Lava na mesma hora já guarda, tá? Pronto. Vou parar o vídeo. Todos os talinhos... Aí tem esses talinhos daqui. Esse daqui. Este, né? Aí você coloca verde pistache. Verde pântano de um lado e branco do outro lado. Tá bom? Até já já. Olha, gente. Aconteceu uma coisa aqui. É que eu pensei que estava gravando. E eu comecei a pintar os botões. Então vou aproximar para vocês verem. Eu pintei de rosa chá esse pedaço todo. Passei vermelho carminha aqui ao redor. Para fazer sombra. Passei verde pistache depois na ponta. E depois eu botei o branco puxando para lá. Certo? Me desculpem porque realmente eu jurava que eu estava gravando esse pedaço. Ainda bem que o celular até avisa quando não grava. E aí... Sim. Terminando. Só falta botar o... O branco aqui. Nesse botão. E aí... O pedaço maior. Você pintem... Vocês pintem de verde pistache. Que é o botão que ainda vai abrir. Desculpa. É um botão que ainda vai abrir. E aí... E aí você vai usar o verde pântano. Vai suavizar, puxando para a ponta das pétalas. E colocar o branco. E aí... E aí você seca o pincel. E começa a puxar. Olha que bonito que fica. Se quiser pode colocar mais tinta para ficar mais branco. Até aqui na ponta também. Como já está secando, está desaparecendo um pouco. Então eu boto mais branco e puxo um pouquinho. Aqui na ponta também. Certo? Eu vou colocar... Aqui também a mesma coisa. É o verde pistache. No botão miudinho. Nesse botão pequeno. Miudinho é a gente que fala aqui em Pernambuco, né? Pequititinho, miudinho. E aí você vai passar... O verde pântano... Ao redor aqui, perto do talinho. Suaviza e puxa para cima. Lava o pincel para não ir sujo de tinta escura. Para poder o branco fixar bem. Vou botar até mais branco aqui. Coloca branco aqui. E aí você seca o pincel para puxar. Com o pincel de ladinho, tá? Olha, ficou uma fofura. E aí nós iremos para o botão maior. Onde teremos... As pétalas. A pétala interna. Vou colocar rosê. E aí... E aí... E aí Vou colocar o vermelho É a mesma coisa que eu fiz nesses botões primeiros, tá? Como vocês não viram Eu só apenas estou repetindo No botão maior Então Seca o pincel Seca o pincel pra poder suavizar, tá? E aí o que é que vai acontecer? Você vai colocar o verde pistache na ponta Seca o pincel pra suavizar Pensou em suavizar? Tem que secar o pincel antes, tá? Lava o pincel pra botar o branco Seca o pincel Seca o pincel Suaviza E suaviza Seca Lava ele E suaviza novamente aqui Porque às vezes o branco bate na sombra E tira um pouco da sombra O restante pinte de verde pistache Aqui em cima Nessa ponta aqui Vamos todo ele E a gente vai pintar de verde pistache Mas essa ponta todinha aqui A gente vai colocar bastante branco Porque aqui tem que ficar mais escuro E aqui mais Mais claro, tá? E aí Aqui temos duas camadas de pétalas, de sépalas, na verdade, né? São sépalas que seguram as pétalas. Então, nós iremos fazer a sombra daqui ao redor. Suaviza. Seca o pincel. E aí eu vou circular também essas pétalas que estão aqui. E eu vou puxar para cima, para o lado das pétalas de cor de rosa. Suaviza. Aqui também tem uma pétala, uma sépala que tem um corte. E aí você vai usar o branco agora. Vai usar o branco. Bastante branco aqui em cima. Aqui tem que ficar mais claro. Não apaga de jeito nenhum a sombra que está lá embaixo. E vou usar branco aqui também. Menos branco aqui. Aqui eu vou tentar usar menos branco. Pouca tinta. Seca o pincel. Bem seco mesmo. Só para suavizar. Certo? Um botão diferente, né? A gente sempre faz botões diferentes desses. Desses que a gente acabou de fazer. Vamos lá para as cores mais escuras. E aí nós iremos colocar agora o rosa chá. Não, desculpa. O mafim nessas pétalas aqui dessa flor. Desta flor. Deixa eu fechar os meus tubos. O mafim primeiro. Eu vou pintar. Mais. Três pétalas, mais ou menos. Essa flor vai ser mais escura. Porém, nós iremos colocar como base. Vou pintar essas três. O mafim. Ele tem um efeito de mafim. Nas pétalas. As pétalas não vai levar tanto branco. Vai ter. Mas o mafim é que vai predominar um pouco mais. Eu não posso pintar pétala por pétala. Senão vai demorar muito no vídeo. Muito vídeo. E também eu não posso pintar toda a flor. Porque vai secar e vai ficar ruim para mim pintar. E para vocês pintarem também. Para mim pintar não. Para eu pintar. Desculpa. E aí. O que acontece. Pinta pelo menos três pétalas. Tenta. Cobrir o carbono. Esse mafim está um pouquinho com problema. Como eu tinha live para fazer. E eu não tinha como comprar em Nilda agora de tarde. Que ela só abre de manhã. Em alguns horários. Então não deu para comprar. Mas dá para pelo menos fazer essa live. Ele está um pouco estranho. Essa live não. Esse vídeo. Live teremos semana que vem. Eu vou pintar. Eu vou pintar. Para conversar um pouquinho com vocês. Enquanto eu pinto. E depois nós iremos fazer uma aula. Que estará aberta a todos. Nossas cinco aulas. Será pelo WhatsApp. Só para vocês mesmo. Mas teremos uma sexta aula. Que eu estou preparando aí. Para vocês acompanharem comigo ao vivo. Sim. Vamos lá. E agora o que é que eu vou fazer. Eu vou colocar as sombras. Com o vermelho carmim. Nesse marfim. Vou. Usar um pincel. De número quatro. Primeiro eu vou. Fazer a sombra. Dessa flor. Que está em cima dessa. E aí eu vou. Separar as duas com a sombra. Seca o pincel. Suaviza. Vou. Rebaixar. O miolo com a sombra. Seca o pincel. Seca o pincel. E aí. Separa essa pétala dessa. Essa pétala está em cima. Dessa daqui. Então eu vou passar. A sombra aqui. Temos uma pétala dobrada. Onde passamos tinta. Na parte interna. Dessa aqui está dobrada. Seca o pincel. Suaviza. Vou separar esta. Esta pétala está em cima dessa. Então. Faço aqui uma sombra. Esta está em cima dessa. Então faço sombra aqui também. Seca o pincel. Suaviza. E agora nós iremos começar a fazer. O efeito. Com este carmim. Coloque bastante tinta aqui. E aí você vai pegar. Vai botar nessa entrada. Nessa entrada aqui também. Vai puxar. Em forma de triângulo. Este é um processo um pouco mais complicado. Porque eu não posso riscar. Essas marcações. E aí a gente tem que puxar. De um lado e do outro. Fazer efeito um triângulo. Aqui vai afinando. Aqui é mais largo. Coloca mais tinta. Essas flores. Essas flores vão ter um pouco de trabalho. Mas vai ficar muito bonito o efeito no final. E aí você vem. O que é que vai acontecer agora? Vou colocar este vermelho aqui. Puxar. Puxar. Vermelho aqui também. Vermelho carmim. Mais ainda. Aqui na ponta que eu estou mostrando, né? Aqui um pouquinho. Na ponta também. Na borda. Aqui eu vou deixar aqui esbranquiçado mesmo, tá? Só vou colocar aqui o escuro. Nesse pedacinho. Porque essa pétala está embaixo de muitas. Tanto embaixo dessa quanto dessa. Só avisa. Lava o pincel. E aí sim é que eu vou entrar com o branco. Em algumas partes, tá? Eu vou colocar o branco aqui. Eu vou puxar. Um pouquinho de branco aqui. Vocês têm que realmente seguir o passo a passo do vídeo. Vai vendo onde estou marcando, onde é branco. Vai puxando. E vai pausando e fazendo. Porque realmente esse trabalho, ele requer um pouco mais de paciência. E aí, pintaremos as outras três pétalas. Vou bater um pouco na minha tinta. Vou pintar essas três pétalas. Lembrando que nós teremos três tonalidades de rosa, tá? Essa é a média. Um rosa médio. Que ela vai ficar. Esse é o rosa mais claro. Essa é a rosa mais escura. Que teremos. Essa vai levar até vinho e até rústico. Esse é o rosa. Certo? Agora nós iremos pintar de vermelho carmim ao redor do miolo seco o pincel tiro o excesso seco o pincel para poder suavizar você agora vai passar entre essa é porque essa flor está por cima dessa flor aqui dessa pétala então eu tenho que fazer esta sombra para soltar uma da outra é a mesma coisa que fizemos aqui e a gente está pintando essa flor primeiro por dois motivos uma porque ela está no sentido contrário da nossa mão e outra que ela está por baixo dessa flor vou fazer essa sombra dessa pétala dobrada seca o pincel vou soltar essa pétala dessa essa pétala está em cima desta então vai sombra seca o pincel vou soltar vou soltar esta desta pétala essa dessa seca o pincel deixa eu tirar só o excesso aqui que passou um pouquinho pronto e aí nós temos este efeito aqui aquele mesmo triângulo a gente deixa o largo aqui e vai puxando circula aqui um pouquinho com este vermelho carmin e a gente vai deixar um pouco mais escuro aqui nesta ponta lava o pincel para poder usarmos ainda tem aqui também vou colocar um efeito aqui já que os outros tem só porque essa está dobrada não tem porque não tem porque não ter então vamos colocar também um efeito aqui como se ela tivesse esses dois lóbulos aqui certo? agora nós iremos para o lavo o pincel enxuga e aí colocamos o branco aqui um pouquinho aqui aqui eu vou separar bem seca o pincel vou colocar um pouquinho mais de tinta porque o pincel molhou ali no vermelho carmin aqui nessa pétala dobrada passamos branco só nesse lado seca o pincel e aqui branco seca o pincel para poder suavizar agora nós iremos para o miolo o miolo é mafim também deixa eu pegar um pincel maior senão a gente perde tempo o espaço é maior esse é o maior esse é o número seis esse é o chato e aí nós iremos colocar o rústico deixa eu pegar um que se é menor tem número número quatro e vocês vão começar a fazer batidinhas aqui ao redor e aqui é mais claro vou colocar mais tinta lavo pincel nós iremos usar agora o pincel zero pelo de Marta pode ser e colocar os piscilos esses contornos que vão formar o que vai segurar os piscilos amarelinho todos os miolos serão iguais tá e aí o que é que eu vou fazer lavo pincel guarda logo vou colocar o branco batidinhas aqui na parte mais clara dessa bolinha e amarelo ouro eu vou dar uma reforçada aqui no no rústico que eu achei que ficou um pouco claro deixar bastante forte lavo pincel pincel estreitinho número dois um pouquinho de amarelo também aqui e amarelo aqui ó pode bater ao redor nesse contorno aqui entre o rosa e o mafim tá vai batendo vai batendo pincel em pé tá não pinta tudo não é só batidinhas chega até encostar no nesses contornos que vocês fizeram com rústico e o pincel zero no caso aqui ó eu vou encostando não vou passando por cima pra apagar mas eu vou encostando agora eu vou usar o rústico muito pouco olha é a pontinha é a pontinha do pincel então eu vou começar a bater também professor posso posso usar pinta bolinha olha pinta bolinha vai ficar bolinhas perfeitas e esse trabalho não é pra fazer bolinhas perfeitas pra ficar com esse aspecto bagunçado mesmo de o pistilo ele não tem forma então ele é é batidinhas mesmo são batidinhas mesmo então você vai bater na parte amarela com o rústico também pegar o branco fazer a mesma coisa não precisa ser muito não tá o branco é só pouco então temos amarelo rusco e branco nesse pistilo certo este é o pistilo dessa é o miolo dessa fluta tá agora nós iremos parar o vídeo que já tem 31 minutos e fazer a próxima flor que é a do meio para lá para depois mais mais escura vamos lá agora nós iremos fazer essa flor do 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 meio e aí a gente vai colocar marfim rosé Um pouquinho de rústico, só um pouquinho Muito pouco Ela tem uma coloração diferente da outra Então nós iremos pintar Essas três pétalas aqui e depois essas três aqui Junto com essa pequenininha aqui Então vamos lá Essa vai ficar mais clara, tá, gente? Ah, eu queria falar uma coisa que está acontecendo muito Eu já tinha reparado, algumas pessoas me perguntaram assim Que eu saia fazer live de três horas da tarde A live é muita gente assistindo de outros, de cantores, de gente famosa Então eles usam o horário nobre que eu chamo, né? O horário nobre para artista Que é de cinco horas, seis horas, sete, oito Vai até nove Então para mim é a mesma coisa de TV A TV é o horário nobre e o horário da novela das oito, das seis, né? Horário nobre Então você tem que pensar assim Vai ter muito acesso, muita gente acessando Muita gente não consegue fazer live Porque a internet dos artistas é de 10 a 0 na internet da gente Eles não caem A gente cai porque quando tem muita gente na live A gente tem um problema de trava Fica travando, né? A live E tem gente que vê o rosto da pessoa parando o tempo todo Ou não escuta a voz, não sai som Então o horário melhor é depois do almoço Quando o pessoal está descansando Está todo mundo, né? Almoçou, terminou de fazer o almoço Vai dar uma deitadinha E aí é o melhor horário para a gente fazer a nossa live Rosé Iremos usar agora nessa pétala, tá? Rosé Então Eu vou circular primeiro O Miolo Vou suavizar Às vezes eu não seco o pincel, gente Porque A quantidade foi boa Que eu botei já certa Quando o pincel está sobrecarregado de tinta Aí eu digo, seco o pincel Normalmente eu sobrecarrego Porque eu não gosto de ficar puxando tinta Aí por isso que eu digo, seco o pincel Então Colocamos as sombras principais Seca o pincel Suaviza 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 Vamos colocar os efeitos agora É aquele mesmo processo Os triangulozinhos aqui Para um lado e para o outro Puxa Esse sentido vai dar A pétala, o arredondamento aqui, ó Quando a gente bota para um lado e para o outro aqui, ó Deixa arredondado isso aqui Então ele dá mais charme a sua pétala A sua flor E esse rosa é bem claro Bem suave Vamos colocar aqui também esse rosa Suaviza O celular caiu Mas tudo bem Vamos lá Continuar, né? Ainda bem que ele caiu na mesa Esse prendedor dele está um pouquinho Relaxado já Aqui temos o triângulo também Dos dois lados Vamos colocar mais tinta aqui Eu vou puxar um pouco mais E aí Temos o rosa aqui O rosê, desculpa E do outro lado O triângulozinho também Aqui é largo E aqui é afina Certo? Ela é bem clara Bem suave E aí Vamos com o branco Passar logo nas pétalas Onde está só uma fina ponta Coloca o branco Suaviza Aqui também a mesma coisa Um pouco de branco Um pouco de branco aqui Ah, gente Desculpa Eu tenho uma coisa a fazer Antes de colocar o branco O rústico Vai entrar nessa flor Que eu sei que é muito clara ela Mas é a pontinha do pincel Deixa eu ver Aqui A pontinha do pincel Onde você vai passar Aqui Eu gosto de dar Essas nuances Ela fica com a cor De um lado e do outro Aqui A pontinha do pincel Tá? Pronto Só isso E agora a gente continua Colocando o branco Aqui Puxa Nessa parte mais clara Onde está o mafim Claro que você não vai apagar O mafim Você só apenas vai Puxar um pouco do branco Deixa esse mafim aqui aparecendo Tá ficando muito bonito O efeito Certo? Vamos agora Para as pétalas restantes Nossa E no vídeo Tá mais bonito ainda Parece que o vídeo Dá um certo Levante Normalmente as pessoas Me perguntam assim Milton Tu estás dando aula ainda Como é que está se virando Pela internet Ou As aulas que tu estava dando Para tuas alunas Eu disse Eu continuo Pela internet Como? Tá fazendo live E é exposto Para todo mundo Não Eu mando o link Para elas E elas assistem em casa Me pagam A mensalidade Normalmente E ao invés De eu dar quatro aulas Eu dou seis Cinco aulas Cinco Cinco aulas É até bom Porque quanto mais aulas Melhor, né? É até uma gratificação Por vocês estarem ainda comigo Graças a Deus Porque realmente É tudo muito complicado Nesse momento Para quem está desempregado Não Mas Para quem Né? Tem é pensionista É aposentada Já tem o seu dinheiro certo Aí fica mais fácil De fazer curso Fazer aula Né? Mas Tem gente que realmente Está Numa situação Complicada Porque Né? Ficou desempregado Quase eu fiquei desempregado E aí Nós iremos com Rosé agora Vou lavar o pincel Vou passar ao redor do miolo Primeiro Com rosé Vocês podem passar Com rosa chá também Tá? Porque muita gente Não tem rosé Vou passar aqui também Local de sombra Com cuidado Porque eu já fiz Aquela pétala Né? Aqui dos dois lados Suaviza Aqui também Suaviza Vamos fazer o efeito Agora Aqueles triângulos Tem um aqui Outro aqui Outro aqui Só que só tem aqui Não tem dois pedaços Só tem esse Então Então Um triângulo Triângulo Suaviza Triângulo Aqui dos dois lados O triângulo O triângulo Vou fazer ele até maior Porque como só tem nesse local Vou botar um pouquinho aqui De rosé E aí você vai passar Com o pincel Estreitinho Número dois O lústico Um pouquinho Aqui Suaviza Aqui Na ponta Dessa pétala Aqui Um lado e do outro Suaviza E uma pontinha Aqui Rústico Aqui Certo? Agora você vai usar Vai colocar o branco Depois eu vou até assistir O pedaço Que o celular caiu Deve ser um Até um 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 estrongo Quando Um celular que está gravando Deixa eu ver Até se está gravando Tá Também que ele continuou gravando Aqui eu nem coloquei o efeito Que é tão pequenininho E aqui Até aqui Suaviza Cuidado para não apagar Não apagar O mafim Tá gente? Aqui Circula Até aqui E puxa No local Do mafim Sem apagar ele tudo E agora nós iremos Para o miolo Que é mafim Também É o mesmo processo Do outro miolo Deixa eu ver o tempo Foram Foram 14 minutos Para fazer essa flor Então será 14 minutos Para fazer a outra Também Vai dar tempo De terminar Nesse vídeo Mesmo que o vídeo Fique um pouquinho maior Porque tem também As folhagens Que eu quero colocar Nesse trabalho Pega o pincel Do número 2 Para fazer batidinhas Mesma coisa Coloca bastante Rústico aqui Coloquei bastante mesmo Dessa vez E um pouquinho aqui Certo? Você vai passar O amarelo ouro E vai passar Um pouquinho Do branco Lavo o pincel Pego o pincel zero Para fazer O Esses Esses Pelinhos Esses cabelinhos Que vai até A parte amarela Fazer ele um pouquinho Maior Dessa vez Que aí o amarelo Já Qualquer coisa Molha a pontinha Do pincel Molha Na tinta Tira o excesso Que as vezes Fica muito molhado E ele desliza Melhor Lavo o pincel Seca ele Já guarda Logo Todo o pincel zero Tem que ser guardado Na mesma hora Agora nós vamos Fazer uma sequência Batidinhas Com o amarelo Igual o que a gente Fez no outro Até chegar No rústico Aqui Nesses cabelinhos Passa um pouquinho Do marfim Para entrar Um pouquinho Nesse rosa Da pétala Entre De um lado E do outro Dessa linha Desse contorno Encosta Batidinha No rústico Vai pegar o rústico Agora Vai começar A bater Algumas partes Não é tudo não Se não Fica tudo rústico Em alguns pontos Aqui Alguns locais E já estou Me acostumando Com esse negócio De filmagem Porque antigamente Eu ficava tão tenso Nos primeiros dias E aí Eu vou lavar o pincel Vou usar o branco Agora A mesma coisa Alguns pontos Também Só o amarelo Que foi bastante Tá tão lindo Eu mesmo Ficaba estalhado Com as coisas Que eu pinto É tão bom Quando a gente gosta Olha que lindo Meu Deus Eu vou sortear Esse pano Eu queria ele E aí A gente vai Fazer a última Para depois As folhagens Deixa eu ver o tempo Dezoito minutos Quer dizer que Dezoito minutos Já passou De fazer Uma flor inteira E aqui ela vai ter Mais pétala Então vou ter que fazer Mais um vídeo De meia hora E depois dividir Fazer mais outro Pedacinho Para fazer as folhagens Vamos lá Este daqui Vai ser Uma flor mais escura Então ela já vai Direto com O rosé Ela não vai ser Marfim Ela tem que realmente Ficar escura Então ela vem O rosé Deixa eu tirar Esse potência daqui Que está me incomodando E aí nós iremos Pintar Quatro E depois Quatro Deixa eu botar ele Para cá As outras duas flores A gente pintou 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 de marfim Para depois Colocar O rosa E o As outras cores A base dele Foi marfim Mas essa Como é muito escura Eu não tenho Como colocar Não tenho Como colocar Logo O marfim Porque senão Ela não fica Mais escura As outras tudo bem Tem esse efeito Mais claro Como é muito escura e a base foi dessa daqui foi rosê e vamos usar o vermelho carmim e o rústico a desculpa vamos usar o púrpura e depois o rústico e aí a gente eu tô rindo porque foi a da linda que veio trazer suco e ainda tropeceu ai meu Deus e aí vou colocar o púrpura ao redor do miolo primeiro suaviza eu vou separar as pétalas essa daqui dos dois lados igual que a gente fez com essa pequenininha dos dois lados e aqui eu venho em circulo contorno essa parte toda suaviza vou secar o pincel para suavizar aqui vamos agora fazer o efeito do aqui temos um dois pontos vou colocar bastante tinta bastante tinta vou puxar para o lado do miolo vai ficar rosa vermelho carmim com vermelho carmim mas depois a gente vem com o rústico e dá uma boa separada e desses dois dois púrpura que a gente colocou aqui também eu vou passar o púrpura vou puxar vou passar aqui também seco pincel tem que puxar para esse meio tá não puxa para lá nem puxa para cá não sempre é para o meio do miolo esse esse essa puxadinha que a gente faz vou passar aqui aqui na ponta aqui nesta ponta vou puxar esse triângulozinho do lado do miolo essa bolinha do meio do miolo arredonda aqui arredonda aqui e aí nós iremos colocar o rústico vou usar um pincel menor desculpa o rústico não como ele ele é escuro escuro vamos ver como o vinho se comporta já coloquei justamente duas cores na relação que se o vinho não pegar bem a gente coloca o rústico para ficar mais escuro ainda e aí esse é o vinho pegou pegou bem então a gente continua usando o vinho e aqui eu vou separar justamente com vinho veja que já deu uma boa separada ali e aqui também e aí 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 Vou colocar o vinho aqui, vou puxar um pouco, vou botar aqui também, mais perto do miolo, que é para deixar ele mais profundo. E agora sim que eu vou usar o branco. Na verdade eu posso usar até o marfim, já para não ficar tão branco. Vou usar o marfim, tá? Puxa, seco o pincel, puxa. Vou colocar sempre nesses vãos que está a parte mais clara da pétala, tá? Veja que não está muito claro, muito branco, por se tratar do marfim. Então foi a melhor opção a se fazer. Então você vem com o marfim e sua visa. Coloque sempre nas partes mais claras. Não apaga o que está pronto com o escuro, tá? Veja que eu estou colocando pouca tinta para não perder essa parte mais escura desta flor. Se não, não fica mais o efeito. Agora, tem 28 minutos. Eu vou só começar a colocar a base aqui de marfim. E vou parar o vídeo para fazer mais outro vídeo. Acho que vai dar uns 20 minutos para terminar. Vamos lá. Começar a duta a base enquanto está contando ali. Daqui a pouco eu vejo quantos minutos tem. Engraçado que eu tinha dois medos de coisa que poderia acontecer nessas nossas gravações de vídeo para a aula de vocês. Nossa, está vendo? Estava conversando. E aí me interpi. Não é marfim, é o rosê. E aí, o meu medo... Está vendo? Três coisas aconteceram. Primeiro, eu achar que está gravando e não está. O segundo, e realmente aconteceu isso hoje. O segundo foi o celular cair. E o terceiro agora é errar a pintura porque eu estou conversando e estou distraído. E aí terminei colocando o marfim em vez de rosê logo. Então, hoje aconteceu as três coisas. E aí a gente vai seguindo o contato que saia, a pintura, o nosso trabalho. Vejam que o marfim, se você botou pouco, o rosê já consegue retirar ele. Não tem nenhum problema grave. Grave se fosse um preto, aí teria prejudicado bastante o seu trabalho. Agora nós iremos colocar o púrcura. Depois o vinho e depois o marfim para fazer a parte mais clara. Vou circular aqui essa pétala para soltar uma da outra. Vou passar ao redor do miolo. Vou secar o pincel. Vou suavizar. Vou separar essas pétalas aqui, fazendo a sombra. Sombra aqui também. Suaviza. Sombra aqui. Suaviza para cá, para o seu lado. Seca o pincel. Vou trocar de pincel. E aí você faz o efeito. Que fica nas pontas das pétalas. Coloca uma boa quantidade. Faz um triangulozinho. Esse aqui. Esse aqui. Sempre apontando para essa bolinha. Está puxando para essa bolinha. Aqui só tem uma entradinha. Então, só vou puxar uma vez. Só tem esse triangulozinho. Não tem dois. Aqui tem aqui e tem aqui. Não tinha, mas eu acabei de colocar. E aí... Faz o triangulozinho. O efeito. Puxando sempre para o lado da bolinha. Ali só tem um. Vou fazer ele bem maior aqui. Seca o pincel. E aí você puxa a redonda. Certo? Pega o vinho agora. Vai botar aqui. Vou botar aqui. Vou colocar aqui também. Estou só colocando um pouquinho. Para depois puxar. Quando tiver dois. Púrpura muito forte. Separa com o vinho. Aqui só avisa. Vou separar mais ainda. Porque ficou dois. Pronto. Ali também ficou muito forte. Muito forte não. Ficou muito fraco. Ficou dois rosas iguais. Então eu dou uma separada com o vinho. E agora sim. Eu coloco. O marfim. Que é a luz dessa flor. As outras flores foram brancas. Foram com a tinta branca no final. Essa eu vou colocar o marfim. Para continuar. Mais escuro. O marfim não vai ficar tão branco. Suaveza. Suaveza. Puxa. Sempre apontando. Para o miolo. Da flor. Não passa por cima das sombras não. Senão. Você retira a sombra. E perde a graça. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? 36 minutos. Eu esqueci de desligar. Vou desligar e vou continuar depois. Pronto. Vamos continuar. E aí? Certo? Miolo. Marfim. Aí o miolo vai ser igual mesmo. Aos outros. E vai mudar só a cor das pétalas. Deixa eu ver se está gravando. Tá. Tá. E aí? E aí? Você vai pegar o pincel Zé. O pincel número 2. Vai usar o rústico. Rústico. Amarelo. E branco. Primeiro o rústico. Mesmo processo. Vou até aumentar um pouquinho essa bolinha que está menor do que as outras. Um pouquinho do amarelo. Um pouquinho do branco. Certo? Pega o pincel zero. Faz esses pelinhos. E aí você vem. 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 encosta nos pelinhos se bater no rosa não tem problema se o rosa borrar um pouquinho no amarelo não tem problema até porque vai ter o rusco e o branco já vai dar uma diferença a mesma coisa acontece quando a gente está pintando tela às vezes bate e a gente deixa porque já dá um efeito é quase um reflexo da própria pétala da flor que está refletindo até nos pistilos então não tem nenhum problema e aí o branco em alguns pontos e voilá aí a gente agora vai fazer nós iremos fazer pétalas pétalas não folhas com um pouquinho eu tinha colocado na relação folhas verde pistache mas eu prefiro fazer com o verde maçã mesmo e aí a gente vem dar uma misturada no verde maçã no clareador mistura o verde maçã no clareador para dar uma uma transparência e faz as folhas puxando para dentro do seu do seu trabalho para algumas pessoas vai ser um pouco mais difícil e algumas vai ser um pouco mais fácil depende da eu tenho uma boa alternativa para vocês se vocês não conseguem fazer essas folhas assim a mão livre vocês podem pegar o o estêncil de folhas e fazer com estêncil tá gente não vai ter nenhum problema eu estou fazendo a mão livre veja que eu estou tentando até imitar o formato das folhas o formato das folhas que está nesse trabalho para justamente combinar eu estou deixando ele bem suave vou botar aqui uma fininha você pode fazer uma larga uma mais fina vou colocar aqui aqui e pode fazer menores maiores para não ficar tudo tão igual vou colocar mais um pouco de tinta para misturar para fazer as folhas de baixo mistura com clareador para poder fazer as outras pétalas as outras folhas veja que eu faço essas pontinhas que as folhas têm tentando imitar as mesmas e como se fosse folhas mais distantes desse arranjo fazer uma menorzinha aqui para não ficar com esse buraco todo fazer uma maior aqui de tinta Vou botar um aqui por trás. Saindo por trás. E a pontinha aqui. Qualquer coisa, usem o estêncil, gente. Quem tem estêncil de folha, usa ele. Vou colocar uma folhinha aqui. E uma aqui. Vou colocar uma pequenininha aqui. Veja que ela não tem muito contorno perfeito. A gente deixa as folhas bem mais à vontade. E aí a gente terminou o nosso trabalho. Não vou colocar florzinhas. Deixa eu afastar aqui. E aí está aqui o nosso trabalho. Espero que vocês tenham gostado. Olha como ficou lindo. Como é bom, né? Pintar. E aí eu agradeço a vocês. Muito obrigado a todas. Até o próximo mês de maio. Eu creio que hoje é dia 1. Graças a Deus de maio. E vou fazer agora o sorteio. De quem vai levar cada um um pano de copa desse. Para cada aluna que for sorteada hoje. Tá? E aí eu ponho o vídeo também do sorteio. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todas. E aí E aí